Os bastidores, né, os bastidores da escolinha, da praça, eu conto, teve uma vez que eu fui com um amigo meu lá na Praça Nossa, ele tinha aí da primeira vez, a gente tava no camarim, e tava o Moacir Franco. Aí, de repente, o sacana do Moacir Franco foi tirar a roupa. E eu não sei se vocês têm uma informação, o Moacir Franco, ele tem realmente... A chibata. Um talento enorme. É mesmo, é. É, ele é o kid bengala do humor. Caralho. Quando ele vier aqui, pede ele pra mostrar. Menino. É Moacir Franco, né, o pinto cresceu. Tá goelando o outro, velho. Menino, mas foi, olha, ele tirou a roupa lá e veio pro meu lado, meu amigo... Assustou. Tirou da rede e falou, Magela, vou te contar um negócio, essas mulheres que tão com o Moacir Franco, você pode ter certeza, não é pro dinheiro, não. Certeza. Certeza. Uma ignorância. Caralho, piro, piro o cu do Moacir, então. Não, é igual aquela piada, assim, os cruzamentos. Você sabe o que é o cruzamento de égua com o jumento? O quê? Da dó. Da dó da égua. Ainda bem que eu não enxergo, porque diz que o negócio é horroroso. É mesmo? É mesmo. Ah, consigo um tripé. E aí eu fiquei... Não, você não sabe, o veterinário da fazenda falou pra mim, falou sobre o porco, e disse que o orgasmo do porco demora 30 minutos. O que é isso? Olha que inveja. 30 minutos? Isso é porque ele é porco. Você já imaginou se ele fosse aciadinho, tomasse banho todo dia, passasse um perfume? Porra, durava uma hora e meia, né? Agora tá explicando porque o bacon é tão gostoso. É. Verdade. É, ou não é? Caraca. Um lombinho, né? E o Bilal, eu não sei, que não enxerga, mas diz que o Bilal... É saca-rolha. Do porco, parece um parafuso, né? É, parece um saca-rolha, é verdade. Pra encaixar com a porca, né? Ele gira, né? É, ele é meio... Pra encaixar na porca, Deus faz tudo certinho. Por isso que a porca é a porca. É. É a porca, exatamente. Pra poder, ó. Pra poder daquela... Outra coisa, Bola, você sabe por que, Bola, que o cachorro lambe o saco? Lá vem ele. Não sei, Magela. É porque ele consegue. Olha, que coisa mais injusta, né? Na próxima educação, eu quero nascer cachorro. Se eu conseguir, você acharia lambe o meu. Você vai ter um problema de custar. Eu vou tirar dos... A pessoa não tira. A pessoa não tira. Aí o que eu já... Bãe! A filha não tira com o céu. O Bola ia chegar em casa, a mulher pode ir embora. Eu não preciso de você. Eu não sabia mais de você, não. A galera chama na mão e imagina na boca. Mas, porra, Magela... Infância, como é que você virou humorista, cara? Você nasceu cego, assim? Não, eu sei também. Não, eu enxergava um pouquinho. Enxergava um pouquinho. Lá em casa, nós somos oito irmãos, sendo cinco cegos. Sério? Caraca. Desgraça, porra, que é bobagem. Você vê o que é? É a Cegolândia. Fábrica de brailho. Cinco cegos, Magela? Ela mandou um Cegolândia. Não, é Cegolândia. A turma do farol apagado. Sério? Mas tem uma vontade de ter tanto irmão cego. Mas isso aqui, a genética, o que é isso, caralho? Quando a minha bengala quebrou, eu fui na casa da minha irmã e peguei a dela emprestada. É verdade, é. Eu acho que é genética. É genética. Meu pai tem algum parentesco com minha mãe, será que é confusão? E eu enxergava muito pouco. Não sei dizer quando é que eu fiquei cego total, porque foi tão lento que quando eu fui ver, eu já não estava vendo. Já não estava vendo. É. Mas eu sempre aproveitei a vida, mesmo tendo nem 10% de visão. Eu andava de carrinho de rolimã. É mesmo. Eu fabricava o meu carrinho de rolimã, gente. Que demais. Você imagina que maravilha, torto, né? Era três marteladas, dois no dedo, uma no prego. Mas era... Mas você era da roça? Puta dedo, né? Puta cabeça. É a mão do cocô de doberto. Gente, aqui, ó. Eu vivo com cicatriz no corpo. Olha só esse dedo aqui, ó. Eu brincava de luta de travesseiro com meu irmão. Uma vez ele deu uma porrada aqui, bateu na quina da mesa. E o dedo ficou com essa... Assim, meio pornográfico. É verdade. Não te lembra, Bola? Parece uma... Ah, como era grande. Ah, era muito grande. Mas e aí você... Cinco irmãos cegos, Magelo. Que loucura. De quantos? De oito. O teu pai também mandava pra pistola. Não, era nove. Porque uma... Teve um problema quando nasceu, era um por ano. Caralho, meu. Era. Mas você era da roça ou você era da de BH, Magelo? Não, eu sou o único que era de Belo Horizonte. Tá. Mas eu fazia... Gente, eu roubava manga, roubava goiaba. Você imagina um semi... Ninguém via. Um semi-cego. Nem ele. É. Não, eu... Tem uma vez que eu tô num pé de manga lá, menino. Tô lá, com a manga na mão. De repente o dono do lote chega. O que é que você tá fazendo aí, ó? Falei, pô, eu tô com uma manga na mão. Chupando a mão. Ele perguntando aqui na grava. O que é que eu tô fazendo? Será que eu tô esperando um ônibus? Tô esperando um ônibus de dois andares aqui. É o que a gente tava falando, né? E aí, menino, eu tomei um susto e até hoje eu não sei como que eu pulei e saí correndo do cara, porque a visão era quase zero. Outra vez eu fui roubar umas laranjas. Aí, tio, eu vi uma laranja grande. Você também é meio Marcelo Marrom, né, meu curto? Eu fui assim roubar a laranja e que eu pus a mão não era laranja, era uma caixa de marimbondo. Nossa, velho. Meu beijo se encontrou com o nariz, assim, ó. Você foi no dermatologista? Putz, nossa, mas é... Não, e o caso do cachorro? Eu tinha o cenáculo. Tinha o quem? O cenáculo é onde ficam lá as freiras e tinha os pés de mexerica e elas não pegavam e também não deixavam ninguém pegar. Certo. Aí, um dia, eu fiquei sabendo que um pé de mexerica tava me chamando e eu fui lá com a capanguinha. É. Tô lá pegando as mexericas, treinando e beleza. Aí, comecei a descer a roupa e ir embora. Uma baita de uma dissidona. A piramba. De repente, meu amigo, eu escuto um cachorro latindo, pelo latido, acho que minha cabeça caberia dentro da boca dele. Nossa. Vum, vão, 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 vão. Vum. Cachorro tem essa maneira. Vum, vem, vão. É, aqueles latidos grosso, né? Menino, eu saí correndo e o cachorro atrás de mim, só que eu tenho duas patas, ele tem quatro. Sim. A possibilidade de me alcançar é maior. Ele tava enxergando um pouco melhor que você também, né? Mas aí, o vigia, graças a Deus, ele... Magera, fica parado que ele não morde. Magera, tinha essa mania, né? Antigamente. Aí, eu parei, o cachorro, deu uma volta, deu uma volta, cheirou e me deu uma mordida na bunda. Nossa, velho. Acho que a minha bunda quase foi dentro da boca do cachorro. Putz, ô gente... Ele comeu a sua bunda. Ô, vigia, filho do amor. É, fica parado que ele não morde. O cachorro comeu a sua bunda. Não, isso foi um caso com o vizinho. Não, eu tô rindo de um negócio aqui. Quando a gente dorme, o corpo fica relaxado. Escapa, né? Escapa. Tá rindo o quê, velho? Desculpa. Não, fala o que foi, cara. Eu tô curioso. Uma vez na rádio, o cara ligou. Ô, Magela, você lembra? Ele me fez lembrar isso. Ô, Magela, como é que você limpa a bunda e confere depois? Ah, como você sabe se tá limpo? Lembra disso, Magela, na rádio? Lembrou, Bola, lembrou. O cara queria saber como é que você sabe que teu fio forte tá limpo, é? Não, e eu falo, eu respondo sempre assim, gente, é muito simples, porque... Eu limpo com a ducha higiênica, porque o papel higiênico eu não limpo, ele espalha. Então, tem essa... Agora, o que eu faço... Mas você vai num banheiro que não tem a ducha, Magela? Aí, já vai no papel higiênico. Agora, eu queria... Mas como é que confere? Eu só queria saber o seguinte. Como é que confere? Qual que é o interesse do cu do cego, Ed? Não, por que que vocês que enxergam, ficam olhando? É pra quando ele ficar limpo, você guardar pra usar mais depois? Pra economizar? Ó. Eu não sei também. Não, mas como é que você confere, brother, que tá tudo certo? Ah, aí já é complicado. Mas a gente sempre dá um jeitinho. Aí o cara... Ai, Magela. O cara que é cara de pau, o pior deles todos, o cara que perde dentro do elevador. Ai, cara. Cabe 10, tem 15 lá, namorando a menina. Aí, no sofá da casa dela, que é trem toda, né? Comecei, peguei o embalo, né? Mão naquilo. Eu pus a mão assim na área de lazer, atirava. Punha, né? Atidava. Eu falei assim, meu bem, você nunca amarrou a micharia assim? Eu falei assim, com o meu pai na nossa frente, no sofá sentado, não dá. O pai da menina tava no sofá. Eu falei, ô, Sô, Sô, Sê, beleza? E o cara... E o Fabio já... Dando dedada. E o pai sem dar... Oi, gente. É pra ser foda, porque o cara não tem muito... Ele vai falar o quê, velho? Dando dedada. O filho da puta é cego e ele não tá me vendo. E o filho só dedando. Agora é muito sacanado o pai, sabendo que eu sou cego e tinha que enxergar. Ô, Magela, beleza? Tô aqui sentado na sua frente. Caralho. Uns se satisfaziam... Mas como é que foi a sua primeira vez? Me conta essa história. Não, vou contar agora. Bora. Boa, boa. Porque eles se satisfaziam assim uns com os outros, né? O famoso trenzinho. Uns queriam ir na frente, outros faziam questão de ir pra trás, que negócio todo. E o pessoal apelava pra fauna e a flora, né? Ah, é? O pessoal... Uns usavam melancia. Furavam a melancia. Põe em cima da mesa. Mas sabe? Agora tinha bananeira também. Diz que a galera põe no micro-ondas aí, pra dar uma esquentada aí. E a bananeira... Diz que a galera põe melão no micro-ondas e tal. Que situação, velho. Não, e a bananeira? A bananeira, você dava uma encoxada, né? Ela era assim, era mais gostosinha. Agora a outra, a galinha... A tua primeira vez foi com bananeira? Não, não, vai escutando, cara. Tinha cabritinha. E a cabrita... Eu não fazia isso. E a cabrita era muito generosa. Você coisava com ela assim, e dizia... É boa, né? É... É gostosinha. Puta que pariu! Eu falei com o Caquinho. Caquinho, você já pegou uma cabrita? Eu falei... Imagina, você imagina um aleijado em cima da cadeira de roda, correndo atrás da cabrita no morro. Não tem possibilidade disso. Nenhuma. Zero. Bom, aí eu fiquei sabendo... Mas como é que você namorava? Como é que foi a tua história? Foi assim, aí eu fiquei sabendo que tinha boneca inflável. E aí eu comprei... É, ué! Mas eu tenho boneca inflável, com a mulher do Flávio. Foi igual a velha surda. Não, é uma mulher de borracha. Sim. Aí eu falei... Beleza, hein? Aí eu... Eu tava no desespero. Como diz o Caquinho Big Dog, eu tava quase pedindo a minha própria mão em casamento. Tava quase que dando leca. Vou comprar uma, né? É. Pedi a mão em casamento. É maravilhoso. Pedi a mão em casamento. Aí, menino, eu comprei e veio. E foi um custo pra tirar do... Porque eu não tinha idade, eu era de menor ainda. Ah, você não podia. Não podia pegar a encomenda, mas aí o cara ficou com dó de mim. Aí eu cheguei lá em casa, tinha um sótão. Tipo uma laje, né? Aí eu abri assim, menino. Não veio a bombinha de encher. Puta. Eu falei, vai na boca mesmo. Aí, menino, parecia que eu tava enchendo um pneu de... Um pneu de trator. Aí, menina... Ela foi começando a tomar forma. Eu fui pôr na mão assim. Não, lisinha. Toda depilhadinha. Foi que maravilha, gente. Porque, geralmente, a mulher é que enche a gente, né? A mulher é que enche a gente, né? A mulher é que enche a gente. Sim, sim, sim. Você não tem sogra, né? Não tem mãe. Ela é calada também, outra vantagem. Aí eu fui soprando, soprando, soprando. Pronto. Botei o pino. Ai, vai ser agora. Passei a mão nas coxas dela, nos seios. Passei a mão assim no rosto dela. Aí eu notei. Essa boneca veio estragada, veio de... Porque a boca dela tava assim. Ela tava com... Pô, tá cantando ópera, caralho? Tá com defeito aqui. Bora, agora que ele entendeu. Ai, caralho. Tiraram a forma, ela cantando aqui. Meu Deus do céu. Caralho, em forma de ó. Aí eu falei, veio com defeito. Mas, ah, vai ser a minha primeira vez. Aí, beleza, menino. O coração na mão. Eu subi em cima, menino. Que eu subi em cima. Explode. Imagina a cena, meu irmão. Eu tinha colocado a filha de uma égua da boneca em cima de um prego desse tamanho. Nossa, velho. Então quando eu falei, Magéria, como foi a sua primeira vez? Foi um estouro. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Que eu subi em cima de um prego desse tamanho. Tchau, tchau.